Fala galera do canal Caio Vinícius, estou aqui ó na minha área de cultivo para não refazer, mas fazer a versão 2.0 do pressurizador feito com garrafa PET, quer saber como é que ficou? Depois da vinheta. Bom senhores, estou aqui ó, aqui atrás dos abacaxizinhos aqui e tal, para mostrar que eu estava aqui sem nada para fazer, cheguei, feriado e olha só o que é que eu fiz. Para quem acompanha o canal já viu que eu fiz aqui com uma garrafa menor, essa garrafa transparente, e aí um certo dia eu estava olhando o Instagram e vi um cara fazendo em série, ele fez várias garrafas. E aí eu digo, rapaz, o que é que custa testar, né? E aí eu vim resolver, aí eu resolvi, aí vim resolver não, né? Eu resolvi fazer esse aqui com duas garrafas, eu vou testar não com uma mangueira, mas com uma mangueira comum, mas uma mangueira de irrigação, eu vou estender a mangueira de irrigação, aquelas furadinhas que fica fazendo tipo um chuveirinho para cima. Nesse trecho aqui, vou ligar ela sem o pressurizador e com o pressurizador para a gente fazer o comparativo, beleza? Segura aí que eu vou montar todo o sistema aqui para a gente começar a brincadeira. Bom, senhores, vamos começar a experiência, né? Então, ligar aqui a mangueira. Mais ou menos 10 metros até aqui no tijolo, tijolinho bem aqui. E vamos aproveitar aqui, ó, um belo pôr do sol para fazer a nossa experiência, né? A mangueira já está começando a encher. Vocês sabem que essa mangueira atua sob pressão, então ela primeiro enche por completo para a partir daí começar o esguicho. Então vamos esperar ela encher, começar a esguichar. A gente vai dar uma olhada aí, eu vou filmar para vocês acompanharem, certo? O processo. E depois a gente testa com o pressurizador para ver se dá alguma diferença ou não. Esperar aqui encher. Senhores, eu espero que vocês consigam ver, tá? Já começou aqui o esguicho. Pronto, deu para ver, ó. Mais ou menos aqui um metro. Não, menos de um metro, um pouquinho. Um metro. De altura. Está bem aqui assim do chão, tá? Então. Eu estiquei a mangueira para chegar a 10 metros, mas ela não foi tanto, certo? Pois bem aqui tem uma emenda, eu não sei se eu travei isso aqui para não passar. Emendei aqui, mas enfim, não está passando daqui, tá? Pronto. Olha, ficou lindo aqui, ó. Contra o sol. Então dá para ter uma noção aqui, ó. Mangueira. Altura. Mais ou menos um metro. Agora bora testar e colocar o pressurizador. Amigos, claramente começou a pressão aqui, tá? Eu liguei a torneira, é assim que funciona, tanto que já começou um vazamento bem aqui. Olha aí, ó. Porque está pressurizado aqui, tá? Agora vamos abrir a mangueira. O que é interessante, vocês escutaram? Aí diminuiu a pressão aqui, ó. Deixa eu ver se consigo deixar em pé. Então, ó, mais ou menos metade. Entrando aqui. Olha lá. Toda vez que eu aperto, a água aumenta, ó. Então qual a ideia do pressurizador com a mangueira de irrigação? É que como os furos são muito pequenos e a água fica bem pressurizada, olha aqui, ó. Começou a esticar aqui, ó. Começou a dar mais pressão aqui, ó. Está parecendo como se tivesse refrigerante dentro. Então a ideia é a pressão continuar lá. Interessante. Bem aqui assim, ó. A gente aperta, ela dá uma subida. Ah, vamos deitar aqui. Agora vamos lá para o outro lado e ver contra o sol. Mangueira. Eu não estou notando muita diferença. Não vou mentir para vocês. Eu notei que a garrafa lá pegou uma pressão, tá? Ela pegou pressão. Está dura, mas ela não está empurrando essa pressão para a mangueira. Aliás, aumentou um pouquinho. Ela estava mais ou menos aqui e chegou aqui. Então, preciso rever o processo. Estou notando também que ela está vindo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas, no final das contas, não está do jeito que eu achava que fosse ficar. Porém, ó. Tem o primeiro lá. Esse bem aqui assim, ó. Ele está bem mais forte do que os demais. Esse outro bem aqui assim, ele está indo mais longe. É. Uma leve diferença. Mas, realmente, dá um... Uma melhoradazinha. Porém, eu acredito que... Não ficou tão melhor assim... Por conta de vazamentos. Então, eu estou notando aqui um vazamento... Nessa parte. Tem uma água caindo aqui. Certo? E... Aqui a torneira também. Então, acredito que se não houvesse vazamento, poderia ser que essa pressão viesse bem melhor. Então, aqui, ó. Esse esguicho bem aqui está bem mais alto do que o normal. Beleza. E aí, lá vai mais uma experiência. Espero que tenham gostado. E mais uma vez o... Pressurizador feito com garrafa PET. Só que agora na versão 2.0. Valeu. E não esqueçam aquele... Joinha. Beleza? Valeu. E aí, vamos lá.